Bom dia, bom dia! Começando mais um Tudo de Oficina na Totalmecânica Olhos d'água Taquara, Rio Grande do Sul. A Rosa tá de cameraman e nós com o trator aqui que voltou, tá, pessoal? Mas calma, tá? Calma que voltou por outra coisa. Eu primeiro, antes de falar dessa outra coisa, esse trator depois que saiu daqui, vocês estão lembrados, né, que a gente abriu o câmbio dele pra trocar aquelas baita peças, né, Rosa? Quem acompanha o canal aí, deve ter visto. Se você não viu, é só voltar os vídeos pra trás aí, que vocês vão achar esse grandão lá, mostrando aquele serviço. Depois que o trator saiu daqui, pessoal, ele ficou com um defeito de botar óleo diesel pra fora, tá? Óleo diesel, botando pelo suspiro, ou respiro, como vocês queiram chamar aí, tá? Eu chamo de suspiro. Tem gente que diz que suspiro é de comer, né, Rosa? Mas quando o cara morre, os caras dizem que deu o último suspiro. Então é de comer também o último suspiro do cara? Pra nós, o de comer é merengue. É merengue. Aqui no Sul é merengue, ó. Não é suspiro, tá? Beleza. Mas então, vamos voltar pro assunto aqui. Tava vazando o diesel. Eu até fui lá na fazenda. Aí eu vi que tinha diesel até aqui no gargalo, né? De repente podia ser no chacoalho que o trator ter botado. Pra quem não sabe, o suspiro desse trator fica aqui dentro, tá? Bem na altura, mais ou menos, aqui assim, tá? Não poderia ter botado lá, né? Então a gente achou que era isso aí, mas continuou botando o diesel fora. Aí eu pedi pra eles trazerem o trator aqui na oficina. A fazenda aqui não é tão longe. Deu pra vir rodando com o trator sem problema. Nessa parte é uma parte boa, né? Porque às vezes acontecem algumas coisas. E realmente tava botando fora o diesel ali. Mas como, né? Como vai acontecer isso aí se o trator quando veio pra cá não fazia isso, né? Mas aí eu botei o tico e o teco pra funcionar e eu tinha notado uma coisa nesse trator que eram umas borbulhas que fazia aqui dentro. Quando ligava a chave, ele fazia aquela borbulha. Mesmo que ele tinha botado um cano dentro de um galão de diesel e assoprar na ponta, né? Fazia de vez em quando e fazia aquelas borbulhas. Mas como fazendo isso? Não pode, né? Aí eu vim examinar aqui, pessoal, esse cano aqui, ó, que é o que vem, que puxa o diesel aqui, ó. Esse trator, pra quem não sabe, esse trator tem bomba elétrica, tá aqui. Esse aqui é o conjunto de bomba elétrica, né? Onde faz a alimentação, né? A via de alimentação. E eu vi que esse parafuso tava fofo. Esse parafuso foi nós que mexemos aqui. Então é isso que eu quero mostrar pra vocês. Que às vezes pode acontecer alguma coisa depois que a gente mexe, né? Não existia vazamento aqui de diesel. O que que acontecia? O vácuo da bomba é tão forte, que por tá floxo aqui, não é que tava floxo. Ele não tava, como dizia assim, com um aperto suficiente. Então ele puxava ar aqui, hein? Ele puxava ar e a bomba botava esse ar pra dentro do tanque. Aonde fazia sair pelo suspiro do tanque, tá? Então é só passar isso aí pra vocês, que de repente vocês podem ter... Alguém pode ter pegado já esse problema, ou pode acontecer também. Porque pode não tá puxando ar aqui, ele pode puxar por algum outro lugar esse ar, né? E jogar dentro do tanque e fazer sair lá em cima no respiro, ou suspiro. Beleza? Então aqui era mais ou menos isso que eu ia passar pra vocês, tá? Quem olhou o vídeo passado aí, da série, aquela que deu passada, no final do vídeo, mais no final da série de vídeos lá, eu comento que o óleo do câmbio tá baixo, né? Muito baixo. Isso aí a gente entrou em contato com o trator, com o dono do trator, e ele falou pra nós, não, não te preocupa, quando ele chegar aqui a gente bota no nível. Só que ele botou essa caixa, esse câmbio no nível, e trabalhou com o trator, tá pessoal? E logo baixou o óleo de novo da caixa. Baixou bruscamente o óleo. E ele repôs o óleo de novo. E baixou de novo o óleo. Mas a gente não vê um vazamento que justifica 15 litros de óleo. Ele tá com o resto do óleo aqui, isso aqui não tem medida, né? Tem pouquinho? É, tem um... Se ele botou... Um 5 litros tem aqui dentro do galão, tá? 10 não tem, porque tá menos da metade. Se ele usou esse aí pra 15, tirou 15 litros, foi só 5. Só tem 5. É, mais ou menos, vamos falar assim, bruscamente, né? 15 litros ele botou. Da última vez que ele botou no... E já não tem mais óleo, não tem mais óleo na vareta. Suspeita de nós ter... Eu não trouxe o paninho junto. Suspeita de termos... Agora vem todos cagados aqui. Ele tá um pouquinho acima do nível, tá pessoal? Isso aqui... Não corresponde também a 15 litros de óleo. Se fosse passar esses 15 litros de óleo pra dentro do motor, com certeza teria muito mais. Então eu posso estar errado também. Pode ainda até o final do desenrolar o problema aqui, a gente chegar ao ponto de estar aqui. Pra sumir esses 15 óleos dele, quer dizer, dele entrar esses 15 litros de óleo dentro do motor e esse óleo ser queimado, porque vai elevar o nível de óleo, ele vai sair de dentro do bloco do motor também. Por algum buraco ele vai sair. Pode queimar, pode fazer... O cano lá da descarga tá seco. Pra queimar 15 litros de óleo, ele vai ficar tudo gorduroso lá o cano. Tá? Então, aonde tá indo esse óleo? Esse é o mistério. A gente já olhou aqui de baixo. Quando eu fui lá olhar o trator lá, que ele tinha trabalhado, recém tava parando de trabalhar no trator, eu vi umas gotas de óleo caindo daquele... Eu chamo de burro, né? Aqui no sul, né? Mas é o retentor ali do freio, ali que tava vazando o óleo. Mas vazando um pouquinho, eram umas gotinhas só. Como é que vai vazar 15 litros de óleo, assim, logo? Então a gente não sabe pra onde é que tá indo esse óleo. Então essa é a parte que nós vamos investigar. Aqui tá um pouquinho só acima do nível, que a gente vai... Vou deixar sentar bem o óleo primeiro, pra ver. Aí a gente vai tirar esse excesso, vai deixar certinho no nível. Faz a volta por lá, Rosa. Eu vou mostrar lá do outro lado. Pegar o paninho, faz o que vem aqui atrás. O óleo nem pega mais na vareta, tá? Bem abaixo da vareta, tá? Seco, ó. Deixa eu botar aqui no lugar. Olha. Mal tocou na pontinha, tá? E não pode tá acontecendo isso aí, tá, pessoal? Então a gente vai botar outra... O procedimento que eu vou fazer aqui é colocar o óleo no nível e simular esse trator com ele ligado. Tentar fazer as engrenagens girar, sei lá. Porque ele não tem vazamento de óleo, pra ver se ele pinga no chão. Se ele pingar alguma coisa no chão, a gente vai resolver, vai entregar o trator, ver o que que vai acontecer. Porque é óleo demais pra não deixar um rastro de óleo. Né? E baixando muito rápido. Beleza? O procedimento aqui já vai ser olhar aquela parte... O procedimento primeiro aqui vai ser botar no nível. Pegar o óleo ali que ele trouxe. Que deve dar uns 5 litros, né? Não sei se vai fazer cosca. Aí a Rosa vai ter que comprar mais um galão de óleo. Pra gente colocar e ter esse trator no nível. Pra começar. Aí se tiver que tirar o óleo e fazer os procedimentos, a gente vai ter que tirar o óleo e depois repor ele de novo. Beleza? Bom pessoal, o trator é grande e o espaço tá pequeno aqui, né? A gente tirou, removeu a roda do bichão. Então a gente vai... A gente vai começar a desmontar aqui, tá pessoal? Uma coisa que eu quero deixar claro, tá pessoal? O trator tava com óleo baixo e não apresentou antes, né? Eu já tinha falado isso aí. Não apresentou vazamento aqui na oficina. Agora sim. Agora veio a reclamação, né? Então a gente vai... A reclamação que tá vazando óleo, tá sumindo óleo, né? E eu tinha visto que tava baixo o óleo, né? Mas aí vai saber quanto tempo. A gente não tem o histórico do trator, né? Outra coisa que eu queria falar aqui, pessoal. Nunca entra debaixo de um trator desse aqui no macaco, tá pessoal? Só no macaco. Isso aí é bom lembrar. Tá vendo o macaquinho aí já meio tortinho pro lado? Não faça isso. O macaco tá aqui só apoiando, tá? O que tá segurando o trator é esse cepo aqui, tá? Esse cepo aqui que tá apoiando. Outra coisa, calçar o trator, ó. Nos pneus, pra esse trator não andar pra lá e pra cá. Senão não adianta nada de cepo, macaco. Se ele anda, cai. Beleza? Bom, então sim. Agora a gente vai começar a desmontar aqui pra ver. Eu levantei bastante ele, deixei bem torto pra lá. Pra esse óleo ir pra lá, tá pessoal? Pra gente conseguir a... O menos que sair óleo aqui, melhor vai ser pra situação. Beleza? Então a gente vai fazer a desmontagem aí e eu já mostro pra vocês. Agora tá gravando. Beleza, tá? A fonte de óleo é dali, ó pessoal. Tá? A gente tá fazendo uma limpeza aqui. É chato de tirar isso aqui. Tem outras peças grudadas junto com o... Como é que eu vou dizer? O bagulho do freio, tá? Agora deu branco pra saber o nome. Tá? O cilindro de freio tá aqui. É essa peça aqui. Pra ver meu dedão lá. Essa aqui, ó. Tá ali o cilindro de freio. O vazamento é onde? A ponta com o dedo. O vazamento vem vindo aqui de dentro. Depois vocês vão entender melhor a hora que eu tirar. Eu vou ter que sacar essa peça fora. Assim eu acho que clareia melhor, né? Sim, mas... É, antes tava muito brilhoso. É. É, ali de dentro, ó. Tá? Ali de dentro tem o tal do cu do burro, tá? Aqui a gente conhece assim. Claro que é uma coifa. É um... Ela só diz borracha. É borracha. É um retentor diferente, tá pessoal? Vamos dizer assim. Mas é um retentor. E eu olhando aqui com a claridade, mais lá no fundo, onde é que entrou a claridade, parece que eu já vi o rachado, tá pessoal? Deve ter rachado essa borracha aí. Então é aqui que tá a fuga do óleo, tá? É... O dono do... Deixa eu virar assim, né? Pra aparecer. Tô no escuro, Rosa? Não, tô aqui. Parece? Não pega a claridade. O dono do trator autorizou trocar isso aqui, porque a gente viu que tava molhado de óleo. Só quando ele parou com o trator, não tinha vazamento de óleo. O trator tava seco. Aliás, que o trator veio rodando, né? E aqui, ele posou a noite aqui e já fez aqui, só pra eu ter botado no nível o óleo. Então esse tanto de óleo tá baixando. Qual é o sintoma que dá no trator? Direção pesada, tá? Baixou o óleo, a direção fica pesada. Não consegue puxar mais óleo. E ele autorizou também trocar, por causa daquele nível mais alto do motor, ele autorizou trocar o reparo ali das bombas hidráulicas na frente. Só que é o seguinte, não achou, né, Rosa? Não tem no mercado disponível esse reparo ali das bombas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai botar o óleo do nível do motor certinho, a gente vai eliminar esse vazamento e vai deixar o dono trabalhar e ele vai ficar em atenção, tá? Vai trabalhar o tanto de hora lá que ele trabalhou com o trator. Se aumentar o óleo, aí sim. Se aumentar de novo o óleo do motor, aí sim nós vamos ter que fazer uma intervenção naquelas bombas lá. Aí, outra coisa, né, vai ter que baixar aqui o nível, né? Então vai ter que ter essa relação aí pra gente chegar num diagnóstico certo. Porque não adianta sair gastando dinheiro e trocando peça que tu não tem, que tu não consegue enxergar o que que tá acontecendo. Tem que enxergar, tu tem que ter um, vamos dizer assim, tu tem que ter um diagnóstico, né? Vamos dizer assim, que tu consegue associar uma coisa com a outra. Que nem aqui, a gente botou o óleo lá em cima e correu aqui embaixo, sem o trator estar movimentando. Então a gente começa a pensar, né, botar a cabeça pra funcionar, o freio fica aqui dentro, né? O freio fica aqui dentro. E isso aqui gira, né? Então atira o óleo justamente... Estava fazendo um barulhinho lá. Pode fazer lá, já pode continuar, sem problema. E atira o óleo contra quem então deve estar trabalhando no trator e não deve estar vazando o óleo aqui. Beleza? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto